Equipes da Central de Fiscalização da Covid-19 intensificam as ações no comércio e nas feiras de Goiânia. O objetivo é verificar se estão sendo obedecidas as normas de combate à doença. Vejam na reportagem Giovanni Azra e João Paulo Barbosa. A fiscalização foi na região do setor Cidade Jardim. Fiscais da Prefeitura, a Vigilância Sanitária, a Guarda Civil Metropolitana e a Polícia Militar estiveram participando desses trabalhos, que visam o cumprimento de medidas preventivas de saúde. As equipes vistoriaram toda a feira. Logicamente, para o funcionamento das feiras, do comércio, são observadas algumas regras. Mas a principal que está sendo vista aqui pela fiscalização é a questão da distância, o distanciamento entre as barracas. Isso para causar espaços para que as pessoas possam circular sem causar aglomerações. Alguns feirantes precisaram afastar um pouco mais algumas das barracas. Mas por aqui, estava tudo tranquilo, com o pessoal dando exemplo. Álcool em gel sendo disponibilizado aos clientes e marcações de distanciamento adequado. A distância entre as bancas é de dois metros lateralmente. E no caso aqui das feiras especiais, ele precisa ter um corredor de três metros. No caso das feiras, como é um ambiente aberto, a gente quer que ele continue aberto. Então, a feira que faz, promove, deixa as barracas todas juntas, um corredor muito estreito, isso vai propiciar que as pessoas acabem tendo que se encostar no transitar. E isso pode ser perigoso para as pessoas. Após a visita à feira, as equipes seguiram para continuar a vistoria também no comércio da região. Na terça-feira, a fiscalização esteve na região da 44, visitando os hotéis, lojas e galerias. Ela é uma região que a fiscalização está sempre presente. A gente esteve em algumas galerias e nos hotéis. Infelizmente, ainda tivemos que autuar algumas galerias por estarem descumprindo os protocolos. Então, assim, é um trabalho cansativo e a gente acredita que ainda vai muito tempo aí para poder deixar todo mundo na cidade bem tranquilo quanto aos protocolos. Vamos falar mais sobre esse trabalho de fiscalização? A gente fala ao vivo agora com ele, Dagoberto Costa, coordenador da Central de Fiscalização da Covid-19. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo bem. Estamos à disposição. O que foi encontrado de irregularidade ontem? Em uma feira, em bares e restaurantes? Ou as pessoas estão conscientes e não foi encontrado nada de errado? Bom, a gente, digamos assim, tivemos uma agradável surpresa. A feira onde nós tivemos ontem, que era a feira da cidade de Jardim, estava bem organizada. Não tivemos nenhum problema lá. Somente na área da alimentação, no espaço da feira destinada à alimentação, as mesas estavam um pouco mais próximas do que deveriam. A gente, então, já organizou o espaço. Muitas vezes os próprios comerciantes dizem que as próprias pessoas resolvem juntar uma mesa ou outra, mas aí isso foi proibido no momento e pedindo para eles tomarem cuidado. E depois, na fiscalização dos bares e restaurantes daquela região, a gente teve 15 bares notificados, principalmente pelo problema de mesas próximas umas às outras. Então, a gente reforçou isso com os bares. Inclusive, foram quatro que foram autuados por esse motivo e também algumas, duas pessoas por falta do uso da máscara, o que é um elemento de proteção coletiva, não é só individual. É, agora é importante, né, Dom Roberto, vocês não têm como estar ao mesmo tempo em todos os lugares, não há fiscais para isso e eu acredito muito na colaboração da sociedade. E aqui no Jornal do Meio Dia, diariamente, nós recebemos inúmeras reclamações e denúncias de aglomeração em parques, também em casas, realizando festas, baladas. De que forma a população pode ajudar nesse sentido, denunciando? Quais são os canais para isso? Bom, o canal principal de denúncias na Prefeitura é um aplicativo, né, para uso em celular, que é o aplicativo que se chama Prefeitura 24 Horas. Então, esse caso de aglomeração, de festas, a gente precisa de ter esse dado no momento, porque quando chega a denúncia depois, que aconteceu a festa, não adianta mais a gente ir ao local. Então, essas denúncias são muito importantes para a participação da PM como da Guarda Civil Metropolitana para esses locais. No caso, são de aglomeração ou de festas, é um convêncio mais da PM com a Guarda Civil Metropolitana. Bom, Dagoberto, muito obrigado pela participação. Antes de encerrar, só uma dúvida que chegou agora de uma telespectadora que não quer ser identificada. Ela disse que lá na Vila Nova tem bar funcionando até 2 horas da manhã. Isso pode? Não, os bares, ao horário de fechamento dos bares, é meia-noite. Ótimo, vou anotar aqui e posso passar para o senhor para ter a ação de fiscalização lá? Por favor, a gente gostaria, sim, de ter acesso. A gente está indo lá essa semana ainda, na Vila Nova, inclusive. Dagoberto Costa, coordenador da Central de Fiscalização da Covid-19. Obrigado, ótima tarde para o senhor. Obrigado, agradeço a todos vocês.